Olá, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje eu vou falar-vos do kit profissional da Nivea que eu recebi este Natal. Eu estou muito curiosa sobre ele, aliás, eu já o abri, já o experimentei, por isso é que eu venho falar-vos um bocadinho sobre ele. Estás curiosa como eu, não estás? Fica desse lado que eu vou mostrar-te tudo. O kit profissional da Nivea é composto por 4 produtos e ele é aprovado pela Inês Mocho e será que é aprovado por mim? Vou começar então por vos falar do Primer. O Primer vem assim dentro desta caixinha, ele é em formato de pote, assim. E eu vou falar-vos um bocadinho sobre ele porque na caixa não tem nada em inglês, não tem nada em português para que eu vos possa explicar. Então eu tive que andar a traduzir o que estava escrito ali e eu encontrei uma tradução que diz que é uma base de maquilhagem, um primer hidratante com óleo de amêndoa e extrato de calêndula. Fornece uma base suave e macia para aplicar a maquilhagem e contribui para a duração da maquilhagem. Devido à sua fórmula leve, é rapidamente absorvido e hidrata por longo tempo. Diz que é usado, testado e amigável para a pele, testado dermatologicamente já se sabe. Aplicar a base, o Primer em todo o rosto limpo, massajando suavemente em movimentos circulares ou metindo a área em redor dos olhos. Você pode aplicar a maquilhagem de seguida. Bem, agora a minha opinião sobre ele. Eu acho que ele funciona muito como um creme hidratante para nós prepararmos a nossa pele para a maquilhagem, para a nossa pele estar hidratada em antes da maquilhagem. Eu não acho que ele funcione mesmo como o Primer, porque nós como o Primer tentamos ter algo que disfarce os poros, que anule o vermelho, a vermelhidão que nós temos na pele e ele não faz nada disto. Ele é mesmo um creme muito, muito hidratante, que é verdade, seca rapidamente e isso é verdade. Agora, faz com que a maquilhagem dure mais tempo. Isso eu não vos sei informar muito bem, porque eu de seguida uso o fixador de maquilhagem, no fim da maquilhagem eu uso o fixador de maquilhagem e isso também ajuda com que a minha maquilhagem dure mais tempo. Mas que ele hidrata mesmo a pele, que sentes a pele macia, hidratada, seca rapidamente, isso sim, isso eu gosto muito deste Primer, gostei bastante. Vou então agora falar-vos do segundo produto deste kit profissional. Vou falar-vos da esponjinha da Blender que vem no kit. Ela vem assim, ela é bem bonita, cor de rosa, gostei muito da cor. Ela é assim, ela depois de molhada fica o dobro do tamanho. E o que é que eu posso dizer sobre ela? Ela não é muito maleável, não é muito fofa. É um bocado consistente demais. Eu vou comparar-vos com a Beauty Blender que tenho aqui ao meu lado. E não sei se vocês vão conseguir perceber, mas a Beauty Blender esmaga quase por completo. E não está molhada. E esta aqui, não. Conseguem perceber que esta é muito mais dura e esta é muito mais maleável. Mas o que é que eu posso dizer mais sobre ela? Como ela não é muito maleável, faz com que na aplicação seja um bocadinho mais desconfortável do que a outra. Nota-se mesmo, parece que estamos... não sei. Se calhar é impressão minha ou não. Mas eu comparo-a muito com as da Primark. É dura, não é... não é maleável, a palavra mesmo é essa. Não é fofinha. É assim mesmo mais... mais consistente. De resto, faz o trabalho dela? Faz. Não é muito boa na aplicação porque acabas por sentir aquela pressãozinha. Mas de resto, absorve algum produto? Absorve. O que é que eu tenho mais aqui no meu... No meu rascunho, tenho... Ah! Ela demora muito tempo a voltar a este tamanho. Demora muito tempo. Depois de utilizar, eu volto a lavá-la, volto a retirar o produto. E ela, primeiro que volte a este tamanho, demora para ir uns dois dias. Sem brincar. Para ir uns dois dias. E é um ponto negativo que eu tenho desta esponjinha. É muito bonita e tudo mais, mas não é nada fofa. Sente expressão na maquilhagem. E demora muito tempo a voltar ao seu estado normal. E o terceiro produto do que eu vos vou falar é o balsamo hidratante com cor da Nivea. Ele vem assim, nesta embalagenzinha de Zé Labelo. Ele é o vermelho, o red. E, gente, o que é que eu posso vos dizer deste batom hidratante? Ele é espetacular. Ele é hidratante, ele não cola, ele faz o trabalho dele. E ainda dá uma corzinha nos lábios, aquela cor vermelha, mas muito discreto mesmo. Eu gostei bastante. Ele está aprovadíssimo por mim, gente. É espetacular mesmo. É Labelo, a Nivea, o que há mais a dizer? Querem melhor produto do que hidratante de lábios do que a Labelo? Hum, não sei. O quarto e último produto do que vos vou falar é a água micelar bifásica. Esta sim. Esta é a minha segunda embalagem, porque a primeira já acabei e gostei bastante. Por isso esta veio na altura certa. O que é que eu vos posso dizer sobre ela? Eu podia vos ler o que é que está aqui escrito, mas não está nem em português, nem em inglês. Por isso, lá fui eu, ao meu tradutor. E eu vou ler-vos agora o que é que diz cá atrás. Diz, a água micelar bifásica da Nivea Expert, com tecnologia Micel Iron e extrato de chá preto, remove a maquilhagem à prova de água e a maquilhagem duradoura, sem deixar nada na pele. Agite o produto em antes de utilizá-lo, despeje o produto em algodão, coloque-o nos olhos fechados, aguarde alguns segundos e depois limpe com cuidado. Além disso, limpe também o seu rosto. Isto foi o que eu consegui traduzir do que está aqui escrito, aqui atrás. Mas o que é que eu vos posso dizer sobre ela? Como eu já a utilizei, já sei como é que ela funciona e sei se ela resulta ou não. Ela é bifásica, contém o óleo e a água. Tem-se que agitar para misturar os dois produtos em antes de utilizar. Basta colocar-me no algodão, colocar-me no óleo, esperar assim tipo 5 segundos, 10, massajar suavemente e ela retira a maquilhagem. Se não retira a primeira, retira a segunda. Retira a maquilhagem à prova de água, sim. Isso é verdade. Funciona? Funciona sim, senhora. Por mim também está aprovadíssimo, Inês. Também aprova a água micelar, por isso. Estamos juntas. Gosto muito deste produto. Como já vos disse, não é o primeiro ou o segundo e meio numa ótima altura. E isso é apenas o que eu tenho a dizer sobre a água micelar. E este vídeo chegou ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estes são então os produtos que fazem parte do kit profissional da Nivea, aprovado pela Inês Mox. Atenção! Também é aprovado por mim. Ok? Só não gostei muito deste pãozinho, é verdade a uma. E acho que dei a entender isso. Se gostaste deste vídeo, já sabes, deixa o teu gosto. Se és novo cá no canal, subscreve e ativa as notificações. Deixa cá em baixo o teu comentário, que com certeza eu vou ver. Segue-me nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Eu lá estou muito mais ativa. Eu sou a Vera e vemos-nos no próximo vídeo. Está tudo. Não há mais nada a dizer. Gostaram do novo cenário? Gostam de me ver aqui no meu cantinho? Eu hoje utilizei uma camisola de brilhantes. Quem? Sei lá na coelho que posso usar. Eu também posso usar aqui isso. Bem, ali aquela luz faz uma diferença enorme. Eu acho que o vídeo ficou bom. Acho que sim. Acho que é o vídeo que vai sair este sábado. Bem, vou agora retirar a maquilhagem. Ai, para tudo, para tudo. Falta a fotografia.